No Rio Grande do Sul, uma mulher alega que desenvolveu compulsão por jogo depois de ingerir um medicamento. Após perder parte do patrimônio, ela pediu indenização ao fabricante do remédio. O laboratório paga uma pensão mensal, mas enquanto a justiça não define quem é responsável pelo problema, a mulher é obrigada a depositar uma calção em nome da empresa. Entenda essa história na reportagem. Os remédios com taja preta são considerados de alto risco. Por isso, só é possível comprar se houver prescrição médica. O paciente deve apresentar a receita ao balconista. Inclusive, o documento fica retido na farmácia. Tanto cuidado tem um motivo. O uso indiscriminado desses medicamentos traz uma série de consequências. Temos drogas para tratamento de depressão, por exemplo, os antidepressivos, que podem trazer alguns efeitos colaterais, como náusea, enjoo, disfunção sexual, alteração de sono, de apetite. Em casos específicos, temos drogas para tratamento de Parkinson, que é uma doença neurológica, que é o foco. Essas doenças vão aumentar muito o neurotransmissor, que é a dopamina. Esse aumento de dopamina pode trazer quadros de confusão mental, com alucinações e delírios, que é bastante preocupante. E a pessoa pode entrar num quadro realmente de alteração de comportamento. Seria um quadro psicótico induzido pelo remédio. Mas será que a ingestão contínua pode desencadear algum tipo de vício? Uma consumidora do Rio Grande do Sul garante que isso pode acontecer. E por isso entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais e materiais. Ela alega que teria desenvolvido uma compulsão por jogos depois de tomar uma medicação indicada para o mal de Parkinson. De acordo com o processo, a médica da paciente informou que pesquisas realizadas sobre o tema revelaram ligação direta entre o remédio e a compulsão por jogos. Diante disso, a profissional suspendeu a medicação e a dependência teria desaparecido logo depois. Tem sido demonstrado que aproximadamente 2% dos pacientes que fazem uso dessa medicação podem apresentar compulsões de vários tipos. Dentre as quais, as que predominam mais é o jogo patológico e a hipersexualidade. Mas podem ter outros tipos de compulsão, como compulsão por compras, compulsão por plantar e outros tipos de compulsão. Especialistas têm opiniões variadas sobre o assunto. Para o Conselho Federal de Farmácia, por exemplo, não há estudo científico que comprove a relação entre o uso controlado de medicamentos e o desenvolvimento de vícios. É muito duvidoso quando a gente coloca a ciência contra isso. A ciência explica... Não temos uma explicação definida na ciência que fala Esse medicamento induz compulsivamente ao jogo. Não existe. Nós não conhecemos nenhum tipo de evidência. Há que é a evidência maior que temos nos estudos de medicamento que fale disso. Existem outros tipos de problemas decorrentes de uso de medicamentos controlados, mas nenhum deles que aponte para jogo compulsivo. Não conheço nenhum estudo bem fundamentado que correlacione o aparecimento de jogo, de jogo patológico, de compulsão por jogo, com medicação. Esse foi um dos argumentos utilizados pelo laboratório que afirmou ainda A culpa pelo vício seria unicamente da vítima. Por tudo isso, pediu o arquivamento do processo. Ao contrário do esperado pela empresa, a justiça determinou o pagamento de pensão alimentícia de R$ 7.500,00 até uma decisão definitiva do caso. A quantia foi definida a partir de dois aspectos. Primeiro, porque a paciente ficou impossibilitada de exercer as atividades por causa da doença. Segundo, porque em decorrência do jogo perdeu alguns bens. Mas a decisão foi reformada pelo juiz a pedido do laboratório e a pensão reduzida para R$ 3.600,00 porque a autora da ação teria retornado ao trabalho. O laboratório que tinha iniciado o pagamento entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. Pediu que a consumidora fizesse um depósito calção até que o impasse fosse resolvido. A alegação era de que haveria chance do pedido da mulher ser negado. Uma forma de se resguardar, já que valores de pensões alimentícias não são devolvidos. O STJ entendeu que na verdade haveria necessidade da calção, diferentemente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma vez que os valores que de fato seriam irrepetíveis são aqueles alimentos não de natureza cível, mas aqueles alimentos eminentemente necessários à subsistência digna da autora. e não aqueles que na verdade estariam visando a recompor o patrimônio dela. Essa é a grande diferença dessa decisão.